Nenadeira 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém! 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 O que é o que é o que é o que é? A Diu A Diu A Diu Bada É uma pessoa canta Pudê o dito A Diu Bada O Diu Bada Niu Bada Lhe não há mais Pudê O Diu Bada Amém. 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 Amém.